Eu achava o O, esse modem esquisitão aí em cima do rack, e aí eu decidi fazer uma abertura atrás do móvel para esconder o aparelho. E antes que vocês me perguntem, não atrapalhou em nada o sinal da internet, tá pessoal? Tá funcionando normalmente e o visual aqui ficou muito mais limpo e elegante, ótimo para fotos.